Por um outro lado, olha só, a gente tá aqui fazendo uma... Seguindo, né? Nesta... No que seria, né? Um possível canal de alta Formado até por uma bandeira Poderia resultar em uma bandeira E no momento, meu querido Tamo brigando aqui justamente no centro desse canal Que coincide com a EMA 200 períodos Que se romper por volta de 22 mil dólares Aí sim, a gente imagina ele vindo pegar 23 mil dólares Seria até uma boa oportunidade short Dependendo do caso Bater aqui e se ele voltar a cair Buscando os 19 mil dólares